Como é que tentou me matar? Nossa, aonde que eu tô? Eu cheguei em algum lugar Nossa, eu tô naquele resort Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui em Fala do Barrage Eu tô aqui com mais um vídeo Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha E o Mike tinha me tacado no mar E eu consegui sobreviver Tô aqui numa ilha Deixa o like e vamos pra esse vídeo Tchau Caramba Tô com fome Deixa eu comer um pouquinho aqui Será que tem alguém aqui nessa ilha? Alô, alguém aí? Alô, alguém aí? Será que tem alguém nessa ilha? Aquele pilantra Olha quem tá ali O Corno O Corno encontrou ela Se f... Não quis me salvar Não, não tô caguejando Não tô caguejando É que eu sou um pouco gaga mesmo Não, não é que eu tô nervosa não É que eu sou nervosa E aí, Corno Ai, tu tá vivo Viu? Não pensei que você tá vivo Era pra tu tá morto É, pois é Você nem quis me salvar, né, o Corno Não, eu agora tá aí Não, mas ela me traiu Você, você... Eu não Eu não Ela me traiu Se... Não, mentira Parabéns, bate aí Toma, otário Corno Chifrudo Eu tô me sentindo uma aromba Eu tô me sentindo uma aromba aqui Qual dos dois? Qual dos dois? Você tá chamando o Chifuio de... 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 Mendigo? Ele é, ele é E aí, Chifuio? Eu sou a esposa E aí? Eu sou a esposa É quem que você chamou? Eu sou de mendigo, viu? Você viu, você viu, né? Caralho, bai De onde você veio, véi? Tá estragando nossos férios aí, ô Você não tem ideia, tio O Mike tentou me matar, velho Tá louco? Sério mesmo? É sério O Mike tentou me matar Não foi, Takemichi? Ele não tentou me matar, o Mike? Tem lindas ideias, não Ele ia ter matado Que filha da puta, ué Caralho, tá tudo bem, mais Toma um leitinho aqui, ó Hum Hum Gosto gigante De candida Cheiro de candida Não, provavelmente não é esse Toma Vem aqui Ui Ó Ó Furi colico Vai de trás dele aí Você não sabe de nada Vai, vai Tipo, vamos Aê Ui 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 Aê Sai daqui, otário Aê, Rina É assim É, não sabe curtir Ai, travei até Vai, otário Eu vou me matar É o que? Pode ir mesmo Bostão Não quis me salvar O Mike tentou me matar Afogado Tio me tacou de uma ponte Eu vi nadando até essa ilha Aham Avada, Kedaba Takemichi Você pode tentar Mas eu não vou comer A sua raba Ó Filho da puta Tô arrombadinho Tô arrombadinho Toma Toma Toma, trouxa Toma Ou 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 O Mike tá aqui O Mike tá aqui O Mike O Mike Esses caras tá vivos, mano Pilantra, safado Me tacou na água Me tacou na água Me tacou na água Me tacou na água Me tacou no barge Ele travou no lance Espera isso aí De que você tá vivo E você também Pilantra, safado Ele tentou matar a gente, rapaz. Você tem alguma coisa contra Tomã, palhaço? É, bostoido. Não, não tenho contra nada, não. Eu só ia acabar mesmo com os próximos inimigos que eu terei no futuro. É porque você sabe que a gente é forte, né, seu merda? Filho da puta. Não, na verdade, eu só queria acabar com os obstáculos. Toma. Tô errado. Vai. De esquerda, pênis. Toma. Por que a mulher desse cara tá aqui? O que que tá acontecendo aqui? Como que eu me empate? Não é mais mulher dele, mas... É nossa. Ô, Mike! Pode levar ela também. Pode matar. Que isso? Era o plano, era o plano. Era o plano. Era o plano? Era o plano. Ela me traiu com o Shifu. Era o plano? Ele tava fazendo me matar? Eu não, era eu. Você viu? Ela não traiu não que eu tava aqui. É, o bocó. Só foi um... O Shifu, eu não tô fazendo ele me matar. Eu fui atacado por um tubarão. Eu tô nessa ilha aqui agora. O que que tá acontecendo? Ah, não sei. Merdão! Dois bosta! Dois bosta! Calma aí que eu vou fazer um negócio. Eu não tô tentando que ele tá falando de novo, ó. O barco caiu no marco. Ai, mas os cara tomou tchola, hein? Eles tão tchola. Eles tão fazendo complozinho namorando. Eu vou enfiar essa varinha dentro do boga deles e acender lá dentro. O que você acha? Boa, boa, boa. Enfia em um que eu enfio no outro. Cala sua boca! Cala sua boca! Sai fora! Ô, Mike! Tá vendo isso aqui, Mike? Tá vendo isso aqui? Vou enfiar dentro do teu c... Acender agora. Ainda tá... Cê não... Cê não fez isso? Cê não fez... Cê não... Cê não tá tentando me matar ou desgraça? Esse cara tá fazendo o que aqui? Para de... Viu? A de costa que eu vou chupar... Vai agora! Não, tá. Eu não fico nisso. Vai lá, cara. Sabe que gangue eu sou agora? Sabe que gangue eu sou agora? Sabe que gangue eu sou agora? Cê sabe que gangue eu sou agora? Cê sabe que gangue eu sou agora? Botei o pau na sua boca e cê ficou calado. Ixi! Ixi! Sai fora! Me respeita, solta a boca! Dá meu pau, tio! Larga meu pau! É lorota, tá? Não gosta de você! Que isso? Ele é pilantra! Safado! Salafraia! Cala sua boca! Calma aí! Sim, salabim! Vira essa raba pra mim! Não vem dar de me segurar pra aqui! Ele não virou a raba. Ô, vou matar o chifuio! Vou matar o chifuio! Você é pilantra! Você é pilantra! Você tentou me matar com o Mike! Você tentou me matar com o Mike! Eu não tentei te matar não! Eu nem sabia! Eu nem sabia! Eu não sabia! Eu juro pra você que eu não sabia! Eu juro pra você! Eu só aproveitei o momento, porque a vida cobra! A vida cobra o quê? Cobra quem? A vida cobra a injustiça que você faz comigo! Cobra quem? Cobra quem? Cobra quem? Cobra quem? Cobra quem, sua merda? Cobra quem? Ele tá com a minha mulher? Cobra quem? Cobra quem? Cobra quem? Cobra! Não te merece não! É um bosta! Entendeu? É um bosta! Fica fazendo coisa ruim aí pela cidade, seu merda! É um bosta! É um bosta! Quer saber então? Quer saber então? Você concorda com eles? Com o bosta! Conta pra ele! Conta pra ele! Conta pra ele! Que você vai saber! Eu? Eu? Tá com o informe da tua mãe aí, mas você é da Black Dragon! Eu não sou da... Black Dragon? Eu? Isso aí também! Eu sou mentirosa! Você para de falar mentira, tá? O seu bosta! Já não basta você tentar me matar o seu merda do cara! Peitinho de Pombo 2! Mas é exatamente por isso que eu ia te matar! Eu ia matar você! Você é um merda! Mentiroso! X9! Mentiroso! Tá pior que as fifizinhas velhas do cara! Que fica limpando a calçada aí, por aí! Seu merda! Você me traiu duas vezes! Você é um traí! Eu sou lá! É mulher sua! Seu filha da desgraça! Te traiu o quê, tio? Você é pilantra! Safado tentou me matar! Chamou você! Chamou você! Chamou você! Chamou você! Chamou você! Chamou você! Ela tá caindo! Olha! Ela tá caindo! Vai! 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 Vai, Rina! Vai, Rina! Ó! Só vou falar um bagulho! É lorota desse aí, tá, tio? Tá mexendo com gente errada! Você tá fudido agora, Mike! Vai pra essa merda dessa Frozen aí! É, Mike! Bom, mas vocês nem repararam, né? Que eu tive que voltar a ser feio, porque... Eu tô vendo, né? Tava com cara de cavalo feio da porra! Pra mim não fez muita diferença, não! Massa esse furo, velho! Ô! Ei! Gente! Ô! Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco, seu bosta! Você tá louco, fi? Vagabundo! Pula mesmo! Filha da... Ei! Não mata esse cara aí, não! Eu quero matar ele por último! Esse merda, tio! Vai, Risa! Ó! Vou te jogar magia, hein! Eu 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 vou te jogar magia, hein! Não corre, não! Volta aqui! Chifuio! Que isso? Vai! Tá vindo? Eu acordei com ele sem beijo, igual a Bela Adormecida! Ô! Eu acho que a gente pode aproveitar e ficar por aqui mesmo, né? Menos o Mike! Isso que é amizade, tá vendo? Uau, uau! Que isso? O cara deu uma boconhada na linguiça! Vocês acabaram com a minha gangue, eu que sou falso, né? Seus filha da... Você é safado! Que isso? Que isso? Oxi! Sai fora! Eu vou ser o número um! Eu vou ser o número um! Sai fora, tio! Sai fora! Sai fora! Oh! Oh! Demônio!